A CIDADE NO BRASIL Quem ele está te batendo, cuantos. Quem ele está te batendo, cuantos! Tá, eu não sei, menino. Faça o favor, Adrian. Cuidado aí, cara! O que eu vou fazer agora? Eles quebraram o bairro. Espera aí. Doações para os prejuízos, irmãos. Ah, isso. Solta a grana. Isso, sim.